A espionagem americana no Brasil se destina a combater o terrorismo ou ajudar empresas dos Estados Unidos? Segundo o jornalista americano Glyn Greenwald, a maior motivação dessa espionagem é a mesma econômica. Em matéria publicada na edição internacional desta semana da agência Senado, ele afirma que o maior motivo da espionagem dos Estados Unidos é garantir vantagens estratégicas para as empresas do seu país. A reação da sociedade brasileira às denúncias de espionagem é tema de outra matéria da edição desta semana. Segundo pesquisa realizada pelo Data Senado, nove em cada dez entrevistados acreditam que o Brasil foi desrespeitado pelos Estados Unidos nesse episódio. As denúncias levaram a presidente Dilma Rousseff a adiar sua viagem ao Austin prevista para este mês. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Ricardo Ferraz, apoiou o adiamento da viagem, como mostra outra matéria da edição internacional. Mas ele alerta para a necessidade de mantermos boas relações com os Estados Unidos. A edição internacional da agência Senado vai ao ar todas as sextas-feiras em inglês e espanhol. Nós esperamos que você tenha uma boa leitura.